Estrada do Amor Às vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo, queima doce feito mel Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Amém